Ontem teve confronto entre times cascavelenses no Campeonato Paranaense da Série Ouro, né? O Stein Cascavel goleou o Instituto Cascavel por 8 a 0 e confirmou então ali a primeira posição. Mesmo assim, o Instituto também avançou para a fase de quartas de final. Noite de clássico no futsal feminino no Ginásio da Neva. O Stein Cascavel recebeu o Instituto Cascavel pela última rodada do Campeonato Paranaense da Série Ouro e confirmou o favoritismo com uma sonora goleada de 8 a 0. Com este resultado, o time garantiu a primeira posição na fase de classificação com 19 pontos e manteve a invencibilidade no estadual. No jogo de ontem, Simone soltou a bomba de primeira, 1 a 0. Shirley aproveitou a bela jogada de Alice Duarte e ampliou, 2 a 0. Mais uma assistência de Alice e outro gol de Shirley, 3 a 0. Michi recuperou a bola e cruzou para Jaquinha marcar o quarto. Jogada ensaiada na cobrança de falta e Michi marcou o quinto, 5 a 0. Tudo isso no primeiro tempo. Não perca as contas, porque na etapa final teve mais. Simone contou com desvio para marcar o sexto. Vivi Lopes estava afastada por lesão e voltou ontem. O sétimo gol foi dela. E foi na raça. Disputou a bola com todo mundo e mandou para as redes. Primeiro gol dela com a camisa do Stein. E a artilheira da noite fechou a conta. Troca de passes e Shirley marcou o oitavo. Nas quartas de final, o Stein vai enfrentar o oitavo colocado com as cataratas. Mas o time volta as atenções para o novo futsal feminino Brasil. No domingo, dia 15 de agosto, recebe o Cianorte. O Instituto Cascavel fechou a fase de classificação com o sétimo lugar. Nas quartas, vai enfrentar o Telemaco Cola. Nas quartas, vai enfrentar o Telemaco Borba ou o Pato Branco.